A família Aveiro estava toda em peso ao lado de Ronaldo para, juntos, celebrarem a vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões. Vejas as imagens. Os Aveiro deslocaram-se em peso para a Cave para se tirem ao jogo da final da Liga dos Campeões e festejarem a vitória do Real Madrid com o menino de ouro da família. Leia ainda, Georgina Rodrigues prepara-se da melhor maneira para apoiar o namorado. Cristiano Ronaldo, que já levou esta taça para casa cinco vezes, rodeou-se, assim, das pessoas mais importantes da sua vida no final do jogo. Depois do apito final do árbitro, a família do Internacional Português invadiu o Real Vado para celebrarem mais uma vitória. Enquanto a equipa merengue dava a volta de honra pelo Real Vado, CR7 manteve-se junto da namorada, do filho mais velho, da mãe, dos irmãos e dos amigos a festejar. Apesar de não ter marcado qualquer golo, dos três que deram a vitória à sua equipa, o atleta recebeu um grande e apaixonado beijo de Georgina Rodrigues, que se mostrou orgulhosa do companheiro. Fotos, reprodução Instagram e UEFA. Fotos, gratos, 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 gratos. Legenda Adriana Zanotto